Eu Rezo Pra Você Já Que Eu Não Fui A Pessoa Que Você Sempre Quis Eu Te Amo Mas Eu Sei Que A Gente Não Dá Certo Quero Ver Teu Sorriso Mesmo Não Estando Perto Saber Ir Embora Também É Prova De Amor A Nossa História Fica Mas A Gente Acabou Tomara Que Ele Te Leve Pra Viajar Lá Pra Torre Eipo Onde Você Sonhou Noiva Que Faça Amor Contigo No Banco De Trás Do Carro Te Leve Pra Jantar Naquele Restaurante Carro Mas Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo Deixa Eu Te Dar Um Aviso Eu Te Amo Mas Eu Sei Que A Gente Não Dá Certo Quero Ver Teu Sorriso Mesmo Não Estando Perto Saber Ir Embora Também É Prova De Amor A Nossa História Fica Mas A Gente Acabou Tomara Que Ele Te Leve Pra Viajar Lá Pra Torre Eipo Onde Você Sonhou Noiva Que Faça Amor Que Faça Amor Contigo No Banco De Trás Do Carro Te Leve Pra Jantar Naquele Restaurante Carro Mas Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo Deixa Eu Te Dar Um Aviso Deixa Eu Te Dar Um Aviso Vai Sabendo Que Isso Tudo Ia Ser Bem Melhor Comigo São Quase Cinco Da Manhã E Eu Ainda Não Dormi E Eu Ainda Não Dormi Não Sai Da Minha Cabeça A Besteira Que Eu Fiz Como É Que Eu Fui Terminar Com O Amor Da Minha Vida O Arrependimento Vem Quando A Cabeça Esfria E A Cabeça Esfria E Ainda Não Dormi E Eu Ainda Não Dormi Se Você Dysser Que Quer Voltar Eu Digo Vamos A Gente Não Tava Junto Mais junto, mais ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas erraré, mano E sei, mano, batido São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com a moda na vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto, mas ainda Te amo Te amo Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto, mas ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas erraré, mano Eu sei que eu errei, mas erraré, mano Na 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 Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Chama no partido Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Marinho Marinho Para mim Eu te avisei, vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei, vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você me queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre eco onde você sonhou no levar Que faça amor Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Isso é Manu Isso é Manu Partido Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre eco onde você sonhou no levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Quando eu tiver um tempo dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tudo em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio perto dela no teu amor Ai, ai Ai, 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 ai Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só te suportando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é Manu, partidão Andou de ver um tempo, dando tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela no meu amor Oh, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá falando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Oh, baby, eu ainda I love you Oh, baby, eu ainda I love you Oh, baby, eu ainda I love you Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Médio E se é o menu Para te Simone Médio Joga a mão, joga a mão em guitarra Ei, ei, ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você conta o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você, e olha onde a gente cegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente cegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é Manu Partida Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se uma estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Se uma estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Um apartamento de 60 metros quadrados Que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme Nem tem saudade Duvido que ainda tenha o bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém votou ponto final Mas já tá claro que acabou Não tem ciúme Não tem ciúme Nem tem saudade Duvido que ainda tenha o bingo de fidelidade Duvido que ainda tenha o bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém votou ponto final, mas já tá claro que acabou Ninguém votou ponto final, mas já tá claro que acabou Se eu soubesse que era assim, que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo, eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente, apagar você pra sempre Conseguir seguir em frente, mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado, nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente, apagar você pra sempre Conseguir seguir em frente, mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado, nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir E aí E aí E aí E aí E aí E aí